Na madrugada desta segunda-feira, a polícia militar realizando diligências pelas ruas da cidade acabou se deparando com as pessoas neste veículo Renegade. Ao serem abordados, eles afirmaram que estava à procura da rodoviária de Pontes Lacerda, quando na verdade o veículo acabou sendo tomado de roubo na capital do estado Cuiabá. Para trazer mais informações, estivemos falando com a tenente Eveline da Polícia Militar, que nos dá mais detalhes sobre esta ação que terminou na recuperação deste veículo. Graças a Deus, mais um veículo recuperado. Infelizmente, este veículo foi conseguido por roubo de mão armada lá em Cuiabá. E nós estávamos descendo a Avenida Goiás e veio um cidadão na contramão. Nós jogamos luz, paramos o veículo e ele falou que não era da cidade que estava procurando a rodoviária. Nós informamos onde que era a rodoviária, que ele queria fazer uma refeição, então nós informamos. E acompanhamos. Passou a primeira rua, ele não seguiu o caminho dito por nós e então nós resolvemos continuar seguindo. Até que ele pegou o rumo de quem ia virar para a BR, então a gente fez uma abordagem rápida. Descemos e fizemos toda a checagem, tanto do rapaz, do suspeito, quanto do veículo. E constatamos que era produto de roubo quando foi visto o chassi e a placa que era fria. Bom, conforme que foi lançado no BO, eles adentraram a casa da vítima e renderam os familiares. Levaram da residência outros objetos, aparentemente levaram outro veículo e objetos pessoais. Esse homem detido, suspeito, o que ele relatou para a guarnição? Bom, ele relatou que estava indo para a cidade de Comodoro, como analista de sistema, fazer um serviço na região. Entretanto, dos materiais que ele tinha, que ele possuía dentro do veículo, não condiziam com o que ele estava dizendo. Como vocês podem observar, são materiais característicos de quem faz esse tipo de roubo, né? E, posteriormente, essa passagem do veículo para a fronteira. Esse é o resultado do nosso trabalho efetivo e de confiança para a sociedade. O homem detido já tem passagem policiais? Bom, o nome passado pelo suspeito tem o RG de São Paulo. Então, o nosso sistema, ele não possibilita a verificação de checagem via o nome do suspeito. E, por isso, o nosso sistema, ele não possibilita a verificação de quebra. Obrigado.